Qual é a diferença então de prolabore para retirada de lucro? Prolabore é o salário do dono. Vamos imaginar que vocês são dois sócios e aí tem um sócio, um sócio que trabalha. O outro sócio não trabalha na empresa, ele é só um sócio investidor. O sócio que trabalha, ele vai ter salário, porque ele trabalha, ele tá lá dentro da empresa. Ele trabalha na empresa, então sim, ele vai ter prolabore. Ponto. Bom, o sócio que não trabalha, ele não vai ter prolabore, mas ele pode fazer retirada de lucro. E aí vai depender do acerto entre vocês, não tem regra pra isso. Inclusive, você que é sócio e trabalha, você vai ter prolabore e sim, você vai ter retirada de lucro. Então vamos imaginar que o seu prolabore é 5 mil reais, né? Depois de um tempo, você já chegou num patamar bacana, você vai ter 5 mil reais de prolabore. Amanda, retirada de lucro, eu posso fazer todos os meses? Pode, mas o ideal, né? Geralmente, você pode fazer o quê? Uma vez no ano. Então vai chegar no final do ano, a empresa vai ter um caixa. E aí você vai pensar, não, peraí, esse valor aqui, no caixa da empresa tem 50 mil. Mas 50 mil não é bem 50 mil. Por quê? Porque 20 mil é de capital de giro, o que a gente precisa pra fazer o nosso negócio geral. Então, na verdade, tem 30 mil. Desses 30 mil, se você quiser, você pode retirar tudo? Pode. Ou você pode pensar, não, eu vou fazer uma reserva. Porque ano que vem eu quero reformar. Ou ano que vem eu quero começar a pensar numa segunda unidade. Então eu não vou retirar tudo. Eu vou guardar 15 e 15 mil sim. Vai ser minha retirada de lucro. É o meu esforço, além do meu prolabore, do que eu trabalhei. Esse é o meu bônus de ser dono, entende? Esse é o meu benefício financeiro de ser dono. Enquanto você tá ali trabalhando, você vai ter o seu prolabore, você vai ter o seu salário. Agora, você pode fazer retiradas de lucro a cada seis meses ou a cada um ano. Por que eu não recomendo que você faça todo mês? Porque pode ter variação de um mês pro outro. Imagina só que um ar-condicionado estraga. Ou que um funcionário, por exemplo, você vai ter que mandar embora. E você vai ter uma rescisão alta que você não contava. E aí você acaba tirando esse dinheiro que pode ser que faça falta pra empresa depois. Então é legal depois de um período, tipo seis meses ou um ano, entende? E aí com isso você vai conseguir ter mais controle e fazer algo que depois não sangre o caixa da empresa. Com quanto tempo de negócio o dono começa a tirar salário? Gente, se você conseguir, já desde o primeiro mês, colocar isso no seu planejamento pra que você já comece a ter um prolabore que seja um salário mínimo, é o ideal, né? Porque é bacana, você tá ali, você tá trabalhando, você tá ali ralando e, nossa, que show, né? Pelo menos eu já vou ter um prolabore desde o começo. Lembrando que você vai se colocar como um funcionário, né? Agora, às vezes, dependendo do seu planejamento, dependendo se você começou sem capital de giro, aí, né, já é uma outra história que você vai conseguir. Mas o que me preocupa? Se você não tem capital de giro, talvez você também não tenha se preparado financeiramente na sua vida pessoal pra que você consiga não tirar nada do pet. E aí entra naquele bolo que eu falei, de prolabore, de você ficar fazendo retirada e isso sangrar a sua empresa. Então, tomem cuidado, tá? Isso realmente é um caso, assim, muito, muito, muito complicado porque é o que eu falo, é você já começar, pô, com o perrengue de você ter que vender pra pagar a conta, já começar com esse estresse, já começar com essa dor de cabeça, que tem que ter emocional, tem que ter, sim, muito estômago, né, pra que você consiga ter um equilíbrio. E falar, não, né, pensar em ações, em estratégias, é o que eu falo, é você tomar decisões racionais e não emocionais, né? Então, imagina só que você teve um dia que, pô, meu, foi um movimento que foi fraco. No dia seguinte você sabe que isso vai te custar no seu caixa. Você vai ter que acordar no dia seguinte animadão, entendeu? E pensar alguma estratégia pra bombar seu negócio porque você tem conta pra pagar. Então, assim, tem que ter estômago, né? Tem que ter, tem que ser totalmente racional e tentar não ser emocional. E é por isso que eu falo, já começa com esse perrengue que é um saco mais pesado pra carregar, né? Um fardo mais pesado. Quando trabalham juntos, esposa e marido, tira dois pro labores? Sim, gente, com certeza, como se fosse funcionário. Mas lembrando que quem vai te responder isso, na verdade, é o caixa da sua empresa. É o planejamento que você fez. Pra meu pet é indicado comprar toda a mercadoria à vista? Depende. Depende do seu caixa. Se você for comprar toda a vista e você ficar sem capital de giro, não recomendo que você faça isso, né? Então, depende mesmo do que você vai ter pra investir. Lembrando que tem algumas empresas que, pelo fato de ser um CNPJ novo e ser o primeiro pedido, algumas empresas, elas pedem a primeira compra à vista. Então, tem essa questão aí que às vezes você não vai ter muita escolha também, tá? Geralmente, pra quem é aluno do TCC, a gente tem a nossa rede de parceiros. A gente tem a nossa lista de fornecedores. E aí, pra quem é aluno, umas regalias lá. Então, muitas vezes vocês conseguem, tá? Mas, pra quem não é, aí eu já não sei dizer. A gente perguntou como calcular os preços pra banho pra ter lucro. Olha, Jane, esse é um assunto que são mais de sete horas dentro do TCC. Eu não consigo te explicar aqui, se eu tentar te falar, qualquer fórmula vai ser muito vazia e, com certeza, não vai ter o efeito quando você assiste todos os conteúdos, tá? Todos os conteúdos que você precisa saber pra você conseguir aplicar a fórmula do jeito certo. Mas, basicamente, né? Você precisa entender os seus custos. E aí, esse é o próximo ponto que eu vou falar aqui, quando a gente tá falando de lucro. É você ser vigia dos seus custos, né? É você ser vigia, é você tá o tempo todo enxugando os seus custos. Você tá o tempo todo entendendo, será que aquele custo é necessário? Será que esse custo faz sentido? Como eu posso reduzir esse custo, né? Então, vigia de custo é fundamental.